E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje iremos aprender a fazer o cálculo do metro quadrado. Muito simples e rápido. Bora para o vídeo? Ixi, buquei! Então, vamos fazer uma simulação onde eu quero saber quantos metros quadrados que tem neste quadrado aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar a altura e o comprimento, beleza? Olha só, a altura aqui, eu tenho 25. E o comprimento, eu tenho 5 metros. Beleza? O que vamos fazer? Vamos fazer 25 vezes 5. É igual a 125. 25 metros quadrados. Belezinha? Deu para entender? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos imaginar que a altura tem 33 metros e o comprimento tem 25 metros. Então, vamos fazer o quê? 33 vezes 25, que é igual a 825 metros quadrados. o 2 pequenininho em cima, mostrando que são dois valores, um multiplicando pelo outro. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Se inscrevam no canal, dê o seu like e até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.